Tu é um afiliado Hotmart e tu quer criar conteúdo, mas tu não tem ideia por onde começar, tu tá sem inspiração e criatividade, eu vou te ajudar agora. Tu sabe que criar conteúdo, se tu é um afiliado Hotmart, principalmente se tu é iniciante, é chave de ouro para que tu consiga atrair audiência. Mas como tu consegue criar audiência assim, sem ter ideias para criar conteúdo? Sem ter ideia e conhecimento, principalmente conhecimento de causa, para que tu consiga gerar valor para essas pessoas. E eu vou te mostrar uma ferramenta sensacional que vai te ajudar aí muito. Tu já deve ter ouvido falar da ferramenta Texto Mágico do Canva, certo? Não ouviu falar ainda? Então fica comigo, mas fica comigo até o fim, porque vai valer a pena esse vídeo já curtinho e essa ferramenta vai te ajudar de forma ilimitada na criação de conteúdo. Olha só aí como é que faz. Vamos lá para a tela do meu computador. E eu vou te mostrar agora, então, algo que vai transformar a tua criação de conteúdo. Vai para outro nível o teu jogo na criação de conteúdo, se tu trabalha como afiliado no orgânico. Então eu estou aqui na tela principal do Canva, eu tenho o Canva Pro, eu lembro que é muito barato, tu pode colocar cinco pessoas na tua equipe, paga aí uma merreca de oito e pouco por mês, mas tu ainda tem direito a um mês gratuito com todos os recursos. O link está aqui embaixo, na descrição. Então tu entrou no Canva, tu vai criar aqui, tu vai clicar em Doc, clicou em Doc, vai abrir essa tela aqui. Quem tem o Canva gratuito pode usar 25 vezes, essa ferramenta depois não usa mais, o Pro usa ilimitado. Então o que vai acontecer aqui? Só que é um documento qualquer, tá? Aqui tu tem recursos, como se fosse no Word, aqui tu pode inserir imagens, tudo como tem no Canva, lá fosse criar uma imagem. Só que tu vai clicar nesse botão aqui, ó, mais, e tu vai selecionar isso aqui, ó, esse lapizinho, texto mágico. Clica nele e agora o céu é o limite. Dependendo do teu nicho, pode, vamos dizer que tu vai criar um roteiro de vídeo para o YouTube. Quer criar um roteiro, escreva um roteiro de vídeo para o YouTube sobre dieta, vamos supor. Escreva aqui, e aí tu dá um Enter. E a ferramenta vai começar a trabalhar, vai começar a criar todo esse roteiro aqui. Olha só, oi, estou empolgado para criar um roteiro de vídeo para o YouTube sobre dieta. Aqui estão algumas ideias para começar. Tu pode também estar adaptada se tu quiser. Introdução, explica o que é a dieta, refeições saudáveis, exercícios, dicas de nutrição. E aqui está o resultado. Isso aqui é impressionante. Ele é gerado esse resultado com inteligência artificial. Se tu clicar no mais e colocar mais texto mágico, tu pode continuar. Só que eu limpei agora. Então, eu vou aqui no texto mágico novamente e vou colocar aqui. Escreva um anúncio para Facebook sobre moda. Vamos colocar aqui, por exemplo, sobre moda. E aqui ele te deu o roteiro prontinho do anúncio. O texto do anúncio, a copy do anúncio, você já te deu até hashtags. Apaguei aqui, vamos usar outro exemplo. Escreva, vou colocar aqui, escreva cinco títulos de blog post sobre ganhar dinheiro online. Olha só, aqui estão os títulos que ele está te entregando, a ferramenta está te entregando. Para apagar é bem simples, tu seleciona tudo, dá um delete, opa, aqui e depois aperta novamente aqui, ó, texto mágico. Escreva uma carta de apresentação de emprego. Emprego, olha só, cara, isso aqui é impressionante, essa ferramenta. Tu está entendendo? Tu pode criar títulos, post, roteiro para vídeo, copy para anúncio no Instagram, no Facebook. Se tu quer vender mais como afiliado, pode gerar título para YouTube, pode gerar trechos para artigo de blog, pode gerar carrossel para o Instagram. Não importa, isso aqui é impressionante, essa ferramenta aqui. Tu tem que ter, se tu é um afiliado iniciante, hotmart, que tu cria conteúdo, tu não faz tráfego pago, tu trabalha só com tráfego orgânico. Tu tem que ter essa ferramenta na tua mão, porque ela vai te poupar um trabalho enorme. Assim quisesse eu, queria eu ter lá no início, lá de 2010, quando eu comecei a trabalhar como afiliado, uma ferramenta como essa aqui. Isso aqui te economiza tempo e supera o teu bloqueio criativo na construção de conteúdo. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, cinco dicas de e-mail marketing. A ferramenta vai me dar cinco dicas de e-mail marketing, cinco dicas para crescer no Instagram, escreva um carrossel com seis dicas sobre nicho de mercado. Tu está entendendo? E tudo isso aqui, se tu assinar o Canva Pro e botar mais quatro pessoas na tua equipe, tu acha rapidinho quatro pessoas, tu vai pagar oito, oito e pouco por mês, que é uma Coca-Cola que tu bota fora em dinheiro. E tu pode ter essa ferramenta aqui na tua mão, cara. Tu tem que ter isso aqui. Esse aqui é o futuro da criação de conteúdo. Lógico que tu não vai, se tu vai criar um artigo de blog, tu não vai copiar tudo e colar exatamente. Tu vai ter que mudar um pouquinho, até porque o Google está criando robôs, está criando mecanismos para identificar se um texto é criado com inteligência artificial ou não. Então tu tem que fazer essa mesclagem. Então agora, te convido novamente, aqui na descrição, está passando aqui em cima, aqui no vídeo também, o link para te ter 30 dias grátis no Canva. 30 dias com todos os recursos pró-desbloqueados. E depois de 30 dias, não decida se tu quer continuar ou não pagando uma merreca aí por mês. Clica agora, não perde tempo. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Saúde e sucesso. Saúde e sucesso.